Me perdoe o susto de cidade A irmãozinho já caiu, tá gente? Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar Sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um amor O mar está diante de vocês A vida é simbolizada pelo mar Vocês entram no barquinho em direção ao infinito Mas confiando em Deus em primeiro lugar E em segundo, o amor de vocês Viver, meu bem, pois há um amor Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva Vocês prometem que sentirão prazer De estar com a pessoa que você escolheu E ser feliz ao lado dela Pelo simples fato Dela ser a mais bem preparada para cuidar de você Assim como você dela Tem vez que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser E chover Na roda, a gente podia A gente não tá aqui na da Cris Pra receber O sol pra ele voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva Dançar na chuva, quando a chuva vem Se vocês continuarem se unindo Deus os abençoará E ninguém poderá vos separar Amém? Música 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 A CIDADE NO BRASIL